Música Já ouviu falar da lei de ação e reação? Que diz que para toda ação existirá uma reação de igual intensidade, porém em sentido oposto. Portanto, a cada passo que você dá fazendo força contra o solo, o solo te devolverá essa força de volta para o seu corpo. Enquanto o seu pé toca o chão, à frente do seu centro de massa, essa força de reação do solo retorna no sentido oposto, contra o sentido do seu movimento. Assim, essa força não será aproveitada da melhor forma, já que ela estará freando o seu movimento a cada passo. Porém, quando o pé está abaixo do centro de massa, a força de reação do solo se equilibra com a força do peso exercido. A partir desse momento, essa energia passa a ser usada a seu favor, impulsionando o seu corpo no sentido do deslocamento. Por isso que não é interessante levar primeiro o seu passo à frente do centro de massa. Nesse intervalo, até ele chegar mais abaixo do corpo, o desperdício de energia é grande. Além disso, esse vetor de força contrário à direção do movimento aumenta a magnitude do impacto, podendo ser o responsável por inúmeras lesões, na canela, no joelho, no quadril. A ideia, então, é diminuir ao máximo esse intervalo em que o pé faz força à frente do seu corpo. E aplicando a ideia do desequilíbrio, projetando primeiro o seu centro de massa à frente, seu passo tende a começar naturalmente mais próximo da linha que representa a incidência da força da gravidade. Você vai passar a dar passos mais curtos e que crescem para trás do corpo. E assim ficou pronto.